Olá pessoal, estou aqui com mais um notebook do Edel, aqui na ElpMidias, o Latitude 7440. Esse notebook, além de ser muito leve, ele só pesa 1.4 kg, ele tem uma tela de 14 polegadas, 1080, ele tem slot para modem 3G ou 4G, slot para 16 GB de memória, ele pode vir até com duas SSDs, trabalhando em RAID, e ele também tem 3 anos de garantia no Brasil na sua casa. E veja também o vídeo de como esse notebook é resistente. E veja também o vídeo. E veja também o vídeo. E veja também o vídeo. E veja também o vídeo.